E aí família boa, bom dia a vocês aí, bom dia, boa tarde, boa noite né E aí pessoal, hoje nós ia fazer uma quebrada de capoeira hoje bem cedo Tempo frio, bom viu Olha o nosso sorgo ali a altura que tá cara Tem vídeo aí nós pelejando com esse sorgo Do meio pro fim, comecemos a enrigar porque faltou chuva Tá embutido, vai dar uma silagem muito boa, não vai pessoal E estamos aqui pessoal, vamos levar o pneu ali pra conserto né Pra nós ir lá pegar o valnetão e sair quebrando capoeira pra vocês verem Arrumei aqui um ovo participante ó Cachorrinho branco ali ó, perto do Luke Abutei o nome dele de capucho, o bicho é branco igual algodão E é muito animado, entusiasmado, o Luke ainda não gostou muito dele né Não aceitou bem, mas vamos pra cá Vamos agitar esse pneu Rapaz, eu tô com uma malé de má sorte Semana passada, mês passado foi esse daqui E aí capucho Bom dia pessoal Aqui vai ser outro ajudante Nós estamos aqui, vamos lá remendar né Vamos botar o 86 para quebrar a capoeira Pessoal, rodando um ponto já Vamos dar uma olhada aqui Como é que tá a nossa colmeia do radiador Deixa o parafuso ver aqui A gente tem uma zé casa de ferreiros, peito de pau Vou colocar o parafuso bom aqui Vou botar uma porcaria aí a 10 É, a telinha do radiador aqui Sempre tem que ter Segura a sujeira, segura tudo Agora a nossa colmeia aqui O trabalho que a gente faz com desmata Com limpeza Cria essa sujeira aqui E olha só espinho Só espinho O eixozão Depois que esse eixo espanou no mato Tem um vídeo no canal aí O trator ficou separado Em cima de um touco E a luva da lâmina ainda ficou espanada Aí para me tirar esse trator Depois que eu fiz esse eixo aqui Na luva da lâmina Ficou o top É um gás de pão enfiado aí Tá vendo? Se não fosse a saia do radiador Vou mostrar a vocês Olha aí E tá bem enfiado Olha o cabelo Se não fosse a saia do radiador Ele tinha entrado no radiador Tinha furado a colmeia Viu? Mas retranquei pessoal Para não retrabalhar Olha a laminada boa ali embaixo Daqui a pouco a gente volta Olha o gago do radiador O radiador não baixa não Tem nem furo Nem mistura óleo com água Daqui a pouco nós voltamos aí Com o bichão da capoeira E aí pessoal Tudo na paz família? E aí pessoal Hoje eu tô aqui nesse terreno Fazendo essa limpeza do chão Mas do ir baixo Né? Tô ajudando ele aqui Fazendo o vídeo pra ele Fazendo essa filmagem Pra vocês verem aqui Ele limpando aqui Né? Fazendo acesso V baixo V baixo Curvado Né? E aí Isso aí pessoal Ó A gente hoje tá aqui Só na bênção Viu? Porque quando a gente tira Pra fazer esse trabalho Assim pra gente É bênção Então a gente tá aqui hoje Né? Limpando esse terreno Que muito mochubo Muito chambreado Fechado Não cria Né? Pasto pro gado Porque só tem muito mochubo E E aí o Ivo tá abrindo Que é pra poder Né? Ficar bom Nascer pasto aí pro gado Ó E a gente aumentou o gado E tem que ter O que eles comerem Né pessoal? Então pra gente aumentar o gado A gente tem que também Produzir o que O alimento deles Então o que a gente tem É isso aí ó É limpar o terreno Limpar o chão Pra poder deixar aberto Pra poder sair pasto Viu? Eu não tinha mais Trabalhado junto com ele Meu trabalho agora era outro Eu tava fazendo Era outro trabalho Minha lida é É com os roçados Com o plantio de milho E sorvo E eu tava administrando Os serviços Né? A saboqueira Que tava trabalhando com nós E do baixo Eu tava fazendo Outro serviço Né? Então Agora Eu tô do lado dele aqui Trabalhando junto com ele Né? Ele tava cobrando muito Que eu vim Experimentar do lado dele Ajudando ele E é assim É cada um tem que fazer Uma coisa Mas quando pode Se junto E os dois trabalham juntos E é isso Que eu tô fazendo hoje aqui Ó Tô do lado dele aqui Né? Auxilhando ele aqui Em alguma coisa E é isso aí pessoal O inverno tá cooperando A chuva tá Tá muito boa Né? A chuva É Chove toda tardinha Toda tardinha Uma chuva boa A noite o tempo muito frio E quando é de manhã O sol abre E até Umas três horas da tarde Muito sol Pessoal Muito sol O sol Uma benção Seca tudo Mas quando é a tarde Chuva Tá se preparando lá Ó Pra vocês verem Ó Tá o tempo aí Né? Bonito Nublado Pra chuva Mais tarde Pantelar Que dá pro povo Pantelar Viu? Aí como lá Lá O outro cercado A gente dá pros roceiros Né? Que tem o pessoal Que a gente dá pra plantar E pode botar o gado lá Aí o gado é todo aqui Descercado de baixo Aí é aqui que a gente tem que fazer Tem que produzir comida pra eles A melhor ideia que o higo teve Foi essa De Derrubar esse mato Que Né? Que não tem Não tem Se ventia de nada Que não serve de nada Não nasce um pau Pra botar numa cerca Não cresce um pau Pra Pra fazer nada Aí é só em tudo Praticamente só em tudo Só sombriando Pra não nascer pacha Queima o fumo Não serve pra nada Só pra emprestar O chão Um Pouco Pouco Um Um Pouco Um Pouco Um Pouco Um Pouco Pouco E aí, pessoal? Depois de uma queda aqui, o chão aqui é de descida E eu aqui, filmando para vocês aqui o destino aqui, o pau veio de lá que está com as minhas pernas, me derrubou O celular caiu lá E eu já estou espirrando porque está serenando, começou agora foi serenar aqui, no voeiro que tem aqui em cima Está ficando um trabalho excelente, pessoal E é isso aí, família Vocês aí que estão inscritos no nosso canal que vêm nossos vídeos que estão aí junto conosco vocês continuam com a gente olhando aí nossos vídeos compartilhando, estamos legalzinhos, gente A gente agradece muito a vocês Fiquem conosco aí vendo nossos conteúdos que é bom demais no nosso vídeo, no nosso canal E é isso aí, gente Tchau, tchau Tchau, tchau É isso aí, meus amigos queridos Ó, na lida aqui Tirando aqui Essa mata de moço de um baral que é grande aqui, ó E não se tem mentira de nada A gente está tirando ela aqui só para poder criar pasto do gado porque o chão aqui, olha fica escuro, gente Aqui vai nascer uma grama e vai ser uma benção para o nosso gado comer, viu E agora que tem umas vacaradas boas tudo, enquanto que pariu vamos começar a parir agora É o tempo que aqui vai nascer pasto e aí vamos soltar elas com os bezerrinhos delas aqui e aí elas vão adorar isso aqui, viu Porque é rapidamente cresce, gente Tirando o mato esse no fundo Essa moita fechada deixando aberto e feito aqui é rapidinho nas gramas, viu no instante nas gramas E isso a gente joga aqui um capim de agropolo pelo meio e o gado fica pisoteando por cima andando por cima e a semente vai grudando no chão e quando a gente pensar que não está fechado de capim O propósito é este, né é produzir alimento é produzir o que o gado comer Não estou indo muito para perto, gente porque um pau e agora já veio por trás caiu de trás de mim veio por trás e me derrubou então é melhor para evitar um acidente ou ficar mais distante não ir tão para perto, né e aí e aí Vamos lá. 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 E aí gente, isso aí, é trabalho feito, é chegar, meter a máquina e fazer, né, deixar todo limpo, deixar todo assim, ó. E aí 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 Somos cubos e mameleiros Muita vara ré de mameleiro E no fumbaral tomamos conta do mundo pessoal Pra gente não desmatar isso aqui Não limpar pra sair um par É melhor acabar com o dado Se não fizer comida pra ele Criar e não ter o que dar pros animais É melhor deixar de criar né E é isso ai que nós estamos fazendo aqui ó Fazendo a limpeza do terreno pra sair parte do dado viu É isso ai pessoal Família boa Fique com Deus Cheira ai no carvote de vocês Fique com Deus 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 Fique com Deus